É isso, minha gente. Chegamos a mais um Juliana Góes Podcast. Nesse episódio, não comemoraremos... Nossa, até me enrolei, mas às vezes enrola mesmo quando o assunto que vem aí... É um assunto profundo até a língua dar uma enrolada. Turma, vem aí um assunto que não é uma comemoração. Era isso que eu estava tentando dizer. Não é uma baita comemoração, porém também não é uma perda, nem um problema, nem um caso complexo. Não, mas é algo que aconteceu comigo, que mexeu muito com as minhas estruturas e com a minha capacidade de ter autoconsciência sobre as minhas reações. Aqui no Juliana Góes Podcast, a gente fala muito da saúde mental, da inteligência emocional, a gente fala de autoconhecimento, de autodescoberta e de autoconsciência. Autoconsciência nada mais é do que você ser capaz de se observar num papel neutro, sem se julgar tanto, sem ter ali uma opinião tão formada assim de si mesma. O que acontece? Muitas vezes a gente acha que é porque eu sou assim, porque eu sei fazer desse jeito, porque eu gosto assim. A gente não se permite se investigar. A autoconsciência é a nossa capacidade de se entender nesses fluxos, de não se identificar com quem a gente é, porque a gente está. A gente não é. A gente só está. A gente vai mudar. Semana que vem você vai estar diferente. E também a nossa capacidade de estar em movimento, também se permitindo se conhecer em diferentes momentos da vida, se perceber em diferentes momentos da vida. Então, essa rigidez, ah, eu sou isso, não dá, gente, não dá. Então, a autoconsciência, para mim, é um dos pilares do autoconhecimento mais importantes e do desenvolvimento pessoal. E aqui a gente traz um pouco disso. Hoje temos fotógrafa in the house. Então, vocês vão ouvir uns cliques, cliques, cliques aqui no fundo, tá bem? Tem dias que passa o avião anunciando o circo, tem dia que passa helicóptero, tem dias que a livre espirra. Então, tudo acontece aqui nesse Juliana Góes Podcast. Se você chegou agora, já segue o podcast. E depois desse episódio, eu vou te contar mais umas coisinhas, tá bom? Conto com você. Como você faria o discernimento entre determinação e teimosia? Até que ponto você está dentro do âmbito da determinação e até que ponto isso está virando teimosia? Ou já até começou como uma teimosia, porque são nuances. A linha é muito tênue, minha amiga, meu amigo. Então, vamos começar com Juliana contando uma história que aconteceu com ela recentemente. Vocês estão prontos? Vocês estão prontas? Estamos, né? Seguinte. Fiz todo um episódio para vocês falando da escrita do meu livro, dando dicas para você tirar seus planos do papel, num passo a passo para você conseguir cumprir com as suas metas. Esse episódio, que a nossa produção vai procurar o nome e o número, foi mais precisamente o episódio 69, Foco e Determinação. Tá vendo que Determinação já estava no título? Pois é. Aí eu conto toda a trajetória do que me ajudou a escrever o meu segundo livro, diferentemente do primeiro, em que eu levei aproximadamente dois anos para colocar aquela obra no mundo. E assim, tem regra? Não tem regra, gente. Não tem. Ai, como é bom? Em quanto tempo é bom escrever um livro? Depende do momento que você está vivendo. Eu estava grávida, primeira gravidez, um monte de coisa mudando na minha vida, mudando no meu sistema hormonal e na minha cabeça, no meu coração. E outra? Outro momento, outra maturidade. Então, hoje eu tenho muito mais ferramentas e é para isso que eu estou aqui, para compartilhar aquilo que me ajuda mesmo com os dilemas e que me ajuda a superar a mim mesma em cada etapa da vida. Então, esse segundo livro teve uma conotação de superação. Eu falei, pronto, se eu estou aqui, eu quero colocar essa obra no mundo, eu quero ajudar as pessoas a se reconhecerem no valor que elas já têm e tudo mais. Então, era muito claro para mim o objetivo do livro. Eu tive um suporte ótimo da editora. Então, foi todo um movimento favorável e também as ferramentas que eu tenho, o tanto de aprimoramento que eu tive nesse hiato de aproximadamente cinco anos entre uma obra e outra. Então, eu falei, beleza, deixa eu compartilhar. Eu escrevi esse livro em um mês e meio, cravado, entreguei ele um dia antes do prazo. Tudo que eu tinha da minha parte, eu cumpri com maestria dessa vez. Ai, mas na outra não foi com maestria? Eu não tinha metas claras. Quando você não tem metas claras, fica muito difícil você mensurar o seu resultado. Concorda? Então, eu não tinha uma meta clara. Ah, eu vou lançar o livro em tal ano, ou eu vou escrever esse livro em tanto tempo, ou eu tenho um prazo para concluir. Não tinha. Não tinha. E dessa vez eu tive, por isso eu consigo mensurar e mencionar a maestria, porque perto de quem eu conheci, de quem eu estive e estava na minha vida, eu entendi que muitas vezes um projeto tão importante, eu ia ficar tão presa na minha mente, entregar uma coisa muito fabulosa, e aquele perfeccionismo que atrapalha. Tudo em excesso atrapalha. Perfeccionismo, muitas vezes, é uma distorção de insegurança. Vocês já pararam para pensar nisso? E daí você acha que tem que ficar melhor, que tem que ser melhor, que não está bom o suficiente. Então, o perfeccionismo, ele camufla toda uma estrutura, possivelmente de inseguranças, de sabotadores, e você vai, vai, vai e nunca está bom. Então, para e presta atenção na sua vida, quantas vezes o perfeccionismo não está sendo um grande sabotador dos seus resultados, do que aquela tendência que a gente olha e fala, não, é porque eu busco o meu melhor, porque eu quero pôr o meu melhor no mundo. Não, calma. Se avalia, porque se ele está empatando a sua vida, é bom, não é. Então, eu tive muito ímpeto de perfeccionismo na minha vida. E eu achava que não, é meu compromisso com entregar o melhor. Não, Narina, não. Era falta de autoconfiança. Era falta de clareza, às vezes até de propósito. Porque você tem um propósito mais claro, tá? Então, qual que é o mínimo viável que eu tenho que pôr no mundo? Estou atingindo esse propósito? Estou atingindo esse objetivo com esse repertório? Tá. Agora, se você não consegue entender isso dentro de você, fica muito complicado. O perfeccionismo te engole, te faz entrar na estagnação, na frustração, e você segue repetindo, é porque eu sou perfeccionista, não. Vai entender de onde está vindo isso, qual é a raiz disso. Então, dessa vez, eu não tive. Eu tinha a meta clara, eu sabia sobre o que era a obra com muito mais clareza, a estrutura que teria dentro dessa obra, nos capítulos, a metodologia. Então, foi muito mais fácil, porque eu já estava mais experiente, né? E daí, sim, entreguei tudo um dia antes, fiz com essa tal da maestria, dentro daquilo que eu considero um bom resultado, dentro daquilo que eu conheço de mim, da forma como eu estive, da forma como eu estou. Meu, fluiu, foi maravilhoso. Sendo que eu escrevi parte do livro nas férias, né? E foi um pequeno conflito no início, porque eu falei, esse ano eu preciso de férias, férias. Eu sempre levo o trabalho para as férias, mas eu falei, não, o livro é diferente. Não é o trabalho pelo trabalho, o livro, ele ecoa com uma missão que eu tenho de deixar, sabe, um dia os meus filhos vão abrir e vão ler meus livros. Então, é um negócio que mexe profundamente comigo, sabe? Então, quando mexe profundamente com a gente, tem muito mais um pezinho no propósito, na missão, do que no trabalho pelo ofício, né? O trabalho precisa envolver o servir. Deixar o seu ser vir, como diria a minha terapeuta. E servir, servir. Você vai servir de diversas maneiras, mas aquela coisa que vem lá do fundo, que a sua alma vibra, aí é missão, sabe? É missão, é propósito, é algo que mexe com você, que você não pode bater as botas dessa vida sem ter feito isso. Eu sinto que é assim que eu diferencio o trabalho do ofício que faz parte que a gente vai ter. Tem coisas no meu trabalho que eu não gosto tanto, mas eu faço. Porque eu escolhi ter esse trabalho. Eu me comprometi, eu fiz um compromisso com esse trabalho. E tem coisas que eu escolho porque minha alma está aclamando ali, está, tipo, transbordando e que fazem parte do meu trabalho, mas reverberam algo muito maior. Então, é importante a gente também ter esse discernimento, nem estava no meu script isso, mas saiu, né? Vocês sabem que às vezes as coisas saem, eu não tenho, eu só anoto uma coisinha ou outra, mas hoje saiu isso. Talvez porque você precisasse escutar. Entendeu? E às vezes, muitas vezes, a gente quer se ater a um propósito, viver de um propósito, mas você precisa do ofício. Você precisa do servir, do trabalho que você não gosta muito. E ser maior que isso é você treinar a sua determinação, que é um dos nossos temas aqui. Determinação é a sua capacidade de compromisso com o objetivo, mesmo quando o bicho pega, as coisas mudam, você se adapta, porque você tem ali, de fato, um foco, uma determinação, um compromisso. Então, envolve uma série de competências, muitas vezes, você precisa desenvolver, ou até de qualidades que você já traz. Tem pessoas que são mais determinadas do que outras, né? Então, para algumas coisas na minha vida, eu fui super determinada, para outras, eu precisei criar determinação e criar ferramentas. Então, é importante a gente entender, dentro do que a gente faz, nem tudo vai ser só missão e propósito o tempo todo. Vai ter que, tipo, fazer também aquilo que não é tão legal, mas tudo se complementa, sabe? E o que eu sinto? Estava tudo fluindo. E eu não tenho, assim, aquela coisa, tem gente que tem crença, né? Quando tudo está dando muito certo, alguma coisa vai dar errado, né? Eu não tenho muito isso, mas parece o que aconteceu comigo, só que eu não quero sugestionar nem a você e nem a mim mesma. Mas tudo estava fluindo quando chegamos nos finalmentes. Eu aprovei os aparatos do livro, que é o que vai na orelha, a quarta capa, piriri, pororó, e vai aprovar a capa. E eu tinha um deadline porque eu falei aqui e falei em um monte de outros lugares. Eu vou lançar o meu livro esse ano. É uma meta desse ano, de 2023. E eu vou lançar meu segundo livro esse ano. Determinada? Sim, estava. Assumi todos os meus prazos, compromissos, foco, disciplina. Ah, foi. De repente, chegou na capa. Ah, eu não estou sob o controle da capa. Não está no meu controle. Envolve outras pessoas. Recebemos três capas. Eu olhei para as três e eu comecei a virar a cabeça assim de lado. Eu me conheço. Ou eu viro a cabeça para um lado, que é quando eu estou, tipo, completamente apaixonada, ou eu viro para o outro, que eu estou completamente estranhada. Então, naquela hora, minha cabeça tombou para o lado do estranhamento. Eu falei, opa, não gostei. Pedi ajuste. Voltou. Não gostei. Só que eu sou uma pessoa que traz a flexibilidade como um dos valores mais importantes. Então, muitas vezes, eu dobro. Porque eu falo, ai, meu, eu não quero conflito, eu não quero complicar, não quero não sei o quê. Só que tem certas vezes na vida, gente, que a gente tem que ser firme, sim. Né? E daí, o que aconteceu? Internamente, aqui, naquele momento, estava eu e a Lívia, né? Que eu falo sempre aqui dela, trabalha comigo por milênios. Né? A gente trabalhava juntas na TV, ela era minha produtora e ela é minha assessora. Hoje em dia, faz parte de todas as etapas, né? E minha sócia é na Ornalha. Inclusive, gostaram dos brincos de hoje? Mas, voltando, ela olhou e falou, ai, o que você acha da gente contratar um... Fazer por fora, assim, fazer por aqui. Contratar um designer, alguma coisa nesse sentido? Aí, ai, meu, esse ano, esse ano, né? Tá, eu crica. Por que que você não... Então, repensa a capa, assim, o mesmo papo, os dois? E eu não, porque eu falei que eu vou lançar esse ano, porque esse ano, porque eu fiz um compromisso, porque eu falei publicamente que era esse ano, porque eu não sei o quê. Só que, como que eu passei a me sentir? Diferentemente do começo, em que eu me sentia... muito movida. Movida significa que eu estava em movimento, que tinha uma coisa me puxando e eu indo, sabe? Ao encontro. Alguma coisa que... que fazia com que eu tivesse foco, com que eu mirasse meta, objetivo, e me mantivesse ali, caminhando, dando o meu melhor, pá. Quando eu comecei, não porque esse ano, porque eu me comprometi, porque eu falei, eu comecei a sair desse lugar de me sentir movida. Eu comecei a... a criar uma rigidez. E eu não sou uma pessoa de rigidez. e eu falei, não... não... não estou sentindo eu assim, sabe? Não sou eu, não. Eu estava naquele linear que divide determinação de teimosia. Eu fiquei... eu fiquei bem frustrada, assim, quando a gente falou, né, para a editora, ó, a gente vai pegar um designer, tá, não sei o que lá, qual é o nosso prazo? E veio a devolutiva de que não tinha mais prazo para lançar esse ano. Porque existem janelas, né, das editoras, e existem épocas que não é favorável lançar um livro. Então, não era favorável lançar um livro além dessas janelas que a editora ofereceu. E eu, na minha natureza, falaria, não, claro, eu super entendo, eles querem o melhor da obra, o melhor dos nossos resultados, né, e tudo mais. mas eu não estava sendo eu, eu estava ali, tipo, sabe, frustrada. Eu estava, tipo, que isso, que isso. E o que acontece? Eu separei aqui para vocês entenderem as características de determinação e teimosia para você entender em que pé estão as coisas aí. Conforme a gente cria essa autoconsciência, a gente se pega no pulo. Foi rapidinho, durou um dia isso tudo, tá? Mas, calma que eu ainda não acabei a história, só quero abrir aqui uma janelinha para a gente falar. Por exemplo, a determinação, como eu disse para vocês, muitas vezes é um traço de personalidade, já vem intrínseco do seu ser, né? Determinação pode ser uma qualidade desenvolvível, adquirível, adquirida ou desenvolvida, que é você estar ali mirando, né, para atingir uma meta, um objetivo, então envolve persistência, foco. e a determinação é aquele motor que te mantém, como eu disse, em movimento, mesmo diante das adversidades, das mudanças de planos, ou quando você, né, tipo, para quase nada a gente está no controle, né? Quando você entende, respeita isso, você não gera resistência, você não gera identificação, você flui. Isso, para mim, é determinação, é um compromisso, né, é a superação constante que você vai precisar ter para alcançar um determinado objetivo, e é muito bonito, é muito maravilhoso. A determinação é um teste diário, né, de foco, persistência, e muitas vezes também de resiliência. Já a teimosia, ela tem uma energia muito forte, também. E a teimosia, ela muitas vezes, ela pode ter uma raiz conectada com a obstinação. Pessoas obstinadas, geralmente, realizam bastante coisa. Mas eu entendo que a obstinação saudável é a determinação num excesso que não compromete sua saúde e nem a fluidez e nem a sua adaptabilidade, por exemplo. Faz sentido? Então, obstinação não é algo que eu vejo como uma característica negativa ou limitante. A obstinação pode ser muito boa, assim, porque é aquilo, você não desvia do seu foco, você vai, 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 vai. Só que o que que acontece? Quando você cria resistência, inflexibilidade, quando você está naquele lugar de ser incapaz de perceber, de se perceber, de ter autoconsciência de que às vezes você está errada e você insiste, insiste, insiste. A teimosia, ela aparece muito ali nas mudanças, nas opiniões diferentes da sua e impede a gente de considerar outras alternativas que não aquelas que já estão na nossa cabeça ou nas nossas crenças ou nos nossos valores. Impedem a gente de considerar que dá pra ser diferente ou que uma outra opinião pode ser tão válida quanto a sua e que não tem que escolher uma delas, mas sim aquilo que funciona pra você, certo? Então, muitas vezes a teimosia impede a gente, ela cria como se fosse uma camada, uma cortina que fecha na frente da sua autoconsciência, da sua capacidade de percepção. Fecha e você não consegue nem enxergar a solução alternativa, uma forma de sair de lá. Você fica tão envolvido, tão naquela rigidez e você se recusa em se adaptar, em mudar, ouvir outros pontos de vista, então você se fecha. E o que eu sinto? Ao passo que a determinação tem ali, né, uma flexibilidade, tem ali um propósito, ela te ajuda a propulsionar esse seu movimento, é uma força motriz positiva, te tira, né, daquele lugar indesejado. determinação, então vou lançar o livro, vou lançar o livro, vai mudar a data? Vai mudar a data, mas vai ser lançado, tá tudo bem, eu fiz o que eu podia. Agora, ir pra esse outro lugar em que a gente cria essa baita resistência, o que a gente faz ao invés de ser essa força motriz da determinação que faz a gente sair desse lugar indesejado, a teimosia deixa a gente mais ainda nesse lugar indesejado, e ninguém ganha. Ninguém ganha. Uma coisa é você defender o seu ponto de vista, o seu objetivo, o seu prazo, a sua data, o seu compromisso, mas outra coisa é você deixar de ver que tá tudo bem e não ser do jeito que você queria. Porque tem muita coisa que tá tudo bem e não ser do jeito que você queria. Só que você tá sendo o quê? Teimosa, teimoso, inflexível e incapaz de reconhecer que tem outras formas de fazer, que tem outros jeitos, que tem outras opiniões e que vai dar tudo certo. Mas a teimosia corrói e corrói e corrói e corrói e mais quem? Você! Você vai ficar brigando ali e tem muitas vezes que não precisa, são batalhas que quase nunca merecem ou precisam ser vividas. Você poderia usar essa energia pra outra coisa. Você poderia usar essa energia pra direcionar pra resiliência que te faz lidar com a diversidade e ultrapassar a diversidade. Você poderia usar essa energia pra antifragilidade, que é a sua capacidade de passar pela diversidade e sair melhor. O que você escolhe? Continuar na teimosia ou considerar a resiliência ou a antifragilidade? O que você escolhe? Só que, quando vem as emoções desconfortáveis, se você não tem uma mínima gestão emocional, não para, respira, discerne, você se deixa engolir. A gente precisa ser mais intencional, porque a gente pode escolher como reagir. A cada dia, a cada situação, só que na maioria das vezes a gente deixa essa emoção engolir e o que acontece é reatividade. E você cai naquele lugar que você sabe que não te ajuda, que não vai te fazer avançar, mas você não sai. Então, precisa de bastante, não só de discernimento, mas como de flexibilidade, que nem eu falei pra vocês, e uma paciência bem grande, porque pras pessoas que nascem teimosas, é quase que contra-intuitivo ser diferente, porque ser diferente para elas, por quê? É um problema, fazer diferente, mudar, mudar de opinião. Então, tá ali enraizado nas atitudes, nas tendências comportamentais a querer as coisas daquele jeito, se não for daquele jeito, tá tudo errado. Não. Então, é um exercício, não tô falando que é fácil, não é fácil, mas a autoconsciência é o que vai fazer você identificar, o autoconhecimento é o que vai fazer você sair desse lugar. Mas autoconhecimento, gente, não é só você se abastecer de Juliana Góes Podcast, de ler livro, fazer curso e não fazer nada com isso. É a sua atitude, é o seu movimento, é o seu compromisso com você de fazer diferente na prática, que vai fazer com que você tenha diferentes resultados. E não encontrar informação por si só, é informação. Mas só vira sabedoria quando você põe informação em prática. Aí sim, porque senão é conhecimento, então é conhecimento. Mas sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Guarda isso. E faça isso, não é só guardar, fazer. Então, o que eu trago pra vocês, assim, durou um dia a minha teimosia, me limitou, me gerou um estado interno pior ainda. E aí, no momento de silêncio, de tempo de qualidade comigo, que faz, né, jus ao nosso episódio anterior das cinco linguagens do amor, eu tive um tempo de qualidade pra ajustar esses ponteiros, pra equalizar esses ponteiros dentro de mim. e daí eu falei, meu, tá bom, tá tudo bem, a obra existe, ela vai ser colocada no mundo, quem sabe seja até melhor lançar no ano que vem, pra gente fazer uma antecipação, porque tem as estratégias, tem que pensar no marketing, não é só aquela coisa filosofal da missão, não, querendo ou não, a gente tem que fazer uma estratégia de lançamento, pensar em todos os detalhes, é parte do meu trabalho. E a gente vai ganhar mais tempo, então eu comecei a ver prós e contras, mas focando nos prós, porque contra, se você já tá tendencioso a teimosia, os contras só vão reafirmar a teimosia. Aí eu foquei nos prós e falei, vai ser melhor, vou ter mais tempo, vai ser mais fluido, começo de ano, ai, tá tudo bem. Tem, né, uma consciência maior, uma inteligência superior regendo o tempo, o tempo não é nosso, né, o tempo que a gente tem, a gente gerencia, mas tem, sabe, eu acredito em Deus, e eu acho que, assim, Deus sabe muito o timing das coisas, e quando a gente se permite reverenciar isso, quando a gente se permite abaixar a cabeça e falar, meu, eu não sei de nada, eu fiz o que eu precisava fazer, eu fiz o meu melhor, mas se algo maior quis que fosse diferente, quem sou eu nisso daqui? poxa, então respira, se reorganiza, recalcula, recomeça, e bora time, senão a gente fica ali naquela baita rigidez e se esquece, que a gente não tá no controle das coisas, a única coisa que a gente tá no controle é da nossa própria respiração, que nem de como nossos órgãos vão funcionar, a gente tá no controle, você tá no controle dos seus pensamentos, é desafiador? é, você tá no controle das suas palavras, das suas atitudes, comportamentos, da sua respiração, é isso, o resto, o resto, então cuide de ser menos reativo, reativa, porque muitas vezes esse excesso de teimosia tá só fazendo você experienciar ainda mais sofrimento, né, ainda mais dor, e não é isso que eu desejo pra vocês, então aqui, engraçado, meu chá, ele tá falando uma, sempre tem na tag do chá uma mensagem, your manifestation is your reality, então, a sua manifestação, a sua realidade, eu manifestei, esse livro vai acontecer, ele vai sair, e tá tudo bem, então vou manifestar agora, que vai ser ano que vem, já deu tudo certo, vai ser maravilhoso, então a gente tem que se lembrar mesmo, sabe, se eu continuasse manifestando teimosia, as coisas iam parar de fluir pra mim, as coisas iam se empacar, eu ia me colocar num lugar de estagnação, de resistência, de contração, muito ruim, então o que que é que eu tô manifestando com as coisas que acontecem comigo? Fica a reflexão, não é mesmo? Então, gente, eu tô aqui também contando pra você que tava já na lista de espera do livro, segue a lista de espera, tá, ela existe ainda, então vou deixar aqui pra vocês, na tela e no link, mas vai ser no ano que vem, em fevereiro, tá, e vai ser maravilhoso, eu vou voltar aqui, a gente vai comemorar juntas, vou ler, quem sabe, alguns capítulos pra vocês, no Giro Negócio Podcast, mas é isso, gente, eu escolhi que ali, então, poxa, eu fiz um trabalho tão importante de aprimoramento mesmo, sabe, da minha capacidade de gerenciar prazos, produtividade, foco, de ter escrito esse livro sem comprometer minha saúde emocional, mental e física, terminei o livro realizadaça, foi muito gentil comigo, foi muito determinada, eu tenho que valorizar isso, então é com essa mesma energia que eu vou lançar ele em outra data, se eu ficar aqui sofrendo, de que adianta? Eu vou, dessa maneira, quando a gente entra nesse, nesse sofrimento, nesse lugar, né, que a gente não se adapta, a gente se recusa, isso nos adoece, então não vale a pena, sabe, não vale a pena e vai comprometer a maneira como você vai tocar outros barquinhos aí da sua vida, porque daí vai respingando em todo mundo, né, então eu tô muito grata, assim, por essa virada, porque sim, eu tava na teimosia, mas eu me percebi, e o que eu falei pra vocês no começo do episódio, sobre autoconsciência, é isso, é sua capacidade de se perceber mais rápido, porque sentir você vai, e emoção desconfortável vai vir, vai vir, mas você vai entendendo como que você flui, mesmo com elas, como que você sai, e não fica mais aprisionada nelas, e essa é a maravilha de viver, a maravilha do autoconhecimento, é você entender que, mesmo quando os seus recursos estiverem limitados, você pode pedir ajuda, você pode se manifestar, você deve, sabe, então é super importante, você ter esse voto de compromisso, pra sua autoconsciência, pra que você se perceba mais rápido, pra que esse processo seja mais sutil, seja mais leve, combinado, fez sentido, ecoou por aí, então manda pra alguém, que precisa ouvir essa mensagem, manda, né, assim, mandei, postei, saí correndo, você não tá chamando ninguém de teimoso ou teimosa, só tá ajudando as pessoas a saírem desse ciclo, que elas mesmas se colocam muitas vezes, tá bom? Então, eu agradeço muito ao carinho, à audiência de vocês, a todos e todas que torceram, né, pelo livro, que acompanharam a escrita do livro, que vibraram comigo, que choraram quando eu acabei, então assim, gente, vai vir, e já tá tudo certo, tá tudo dando muito certo, né, que uma mudança de planos, não atrapalha a sua capacidade, de entender que tá tudo certo, na lei divina, tá tudo sempre certo, tá bom? Um grande beijo pra você, e a gente se vê no próximo. Tchau, Tchau,